Texturizando a nossa planta baixa aqui dentro do Photoshop Na aula anterior a gente já aprendeu a importar Agora eu vou te mostrar como é que a gente pega uma cerâmica Um revestimento cerâmico e aplica aqui no nosso piso Muito simples, a gente tem que começar importando Então, dá um Ctrl O Lembre aí que já está ativada a ferramenta de seleção, né? Dá um Ctrl O, abrir Vou pegar aqui uma cerâmica tradicional Já baixei no Google e vou estar deixando disponível aqui pra você também Então, baixa ela Vem aqui e traz pro seu projeto Baixa importar, beleza? Tenho aqui a cerâmica E pelo que eu estou vendo, eu estou achando muito pequeno Então, eu vou dar um Ctrl T Pra eu poder aumentar aqui a estrutura das minhas cerâmicas Observem que ele aumentou fora de escala Então, eu vou dar um Ctrl Alt Z pra desfazer Não está desfazendo Está meio rebelde Pronto, vamos lá Ctrl T Em seguida, com o Shift selecionado, eu vou estar ampliando Pronto, agora eu gostei de como ficou Está mais normal aqui a proporção pro meu desenho Vou encaixar ela aqui no cantinho E vou estar concluindo Beleza? Em seguida, a gente vai fazer o seguinte A gente tem que fazer a cópia dessa textura Então, pressiona o Alt Clica na textura e desloca Você já sabe como fazer isso, ó Encaixa aqui Você vai agora encaixar aqui embaixo E vai novamente com o Alt E encaixar aqui do lado E aí você fala Mas Diego, o que é isso? Eu não estou entendendo Velho, preste atenção Aqui é o seguinte A gente precisa colocar, demarcar a nossa cerâmica Apenas aqui no meu ambiente Mas eu não tenho um quadradinho por quadradinho Eu vou sair recortando e posicionando Só um pedaço Então eu vou colocar mais E depois vou dar um corte Corte rápido Faca É tramontina Esse é o grande macete Sendo aqui, pra eu poder visualizar As linhas da minha parede Eu vou fazer o seguinte, ó Pressiona Shift Seleciona todas as suas camadas E traz de normal pra multiplicação Pra gente poder ver exatamente Aonde a gente vai cortar Beleza? Feito isso Dá um clique aqui em fora, tá? Não tem problema Clica em qualquer um aí Pronto A gente vai começar a demarcar a área do nosso corte Então eu vou clicar nessa camada superior aqui Camada 1, cópia Vou clicar na letra P Aqui do meu pincel Da minha caneta, na verdade P de pen E vou definir que área que eu quero excluir Vejam só Vou dar um clique aqui Na extremidade da minha parede Até porque Não vai ter cerâmica dentro da parede Então Pan 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 E aqui eu já posso vir com a área maior Não tem problema aqui A perfeição Concluo Dou um Ctrl ou Enter E agora eu já posso começar a excluir E eu vou começar a excluir como? Com a minha primeira camada selecionada Eu dou um delete Ele só vai recortar Naquela área específica Vem a primeira camada cópia 2 Delete Apaga só aquela área específica Camada cópia 1 Delete Apaga só na área dela específica Dá um Ctrl D Finalizo aqui minha estrutura Ah Diego, e agora como é que eu vou organizar essas camadas? Então o 4 não precisava disso tudo Pois é Você já aprendeu comigo a mesclar as camadas Então dá um Shift Seleciona todas E dá aquele velho Ctrl E Na verdade não é Ctrl E Na E é Pra paulista Pessoal aí do sudeste Aqui nordestino é Ctrl E mesmo Tá? Então virou uma só E eu vendo aqui Coloco ó Cerâmica Quarto Ou Vou botar aqui ó Piso Quarto Tem coisa mais fácil que isso? Não tem É possível Vale Muito tranquilo Mas como eu digo pra vocês É fácil Porque você começou a aprender Você tá fazendo nosso curso Você vem desenvolvendo comigo Desde o zero E agora já tá achando um nível né Básico Um nível organizado Até porque não é básico Fácil você não saber nada Aí você não sabe nada Agora você tá no nível básico Você não tá indo no nível médio Avançado Radicório Não Tá começando E quer tá entendendo um pouco Sobre as ferramentas Ah Diego Como é que eu coloco o nome agora Eu quero botar aqui dormitório Como é que eu faço? Vem aqui na ferramenta de texto Então dá um clique E o seguinte Você pode dar um clique aqui Ou pode abrir uma caixa de texto Clica, segura e arrasta Abre a sua caixinha de texto E aí automaticamente ela vai dar a opção de escrever Então vamos aqui ó Dormitório Já escrevi Aí você vai Mas Diego Eu queria mudar a tipografia Mudar o tamanho Mudar a cor Como é que eu faço? Seguinte Seleciona Vem aqui ó A opção de tamanho da fonte E você pode tá aumentando Como pode vir aqui do lado Trocar também a sua fonte Beleza? A sua tipografia Lembra do nome técnico aí Tipografia Pra ficar um negócio mais bonito Mais organizado No que eu escolhi essa fonte aqui Nessa tipografia Ficou muito grande pra minha caixa Então vou reduzir Pra 24 Não, ainda continua grande 14 Beleza E se eu quiser trabalhar com a cor Basta eu vir aqui E tá modificando a cor Escolhendo a que eu desejo Terminei de editar meu texto Dou um clique no Vzinho Está aí Dormitório Beleza? E observe que automaticamente Ele já gera uma camada Então por exemplo Se eu quiser botar a metragem quadrada nele Eu clico no Alt Clico nele e desloco pra baixo Até porque ele é uma camada Dou um duplo clique Observe aqui ó Vou dar um duplo clique Com a ferramenta T ativada Obviamente E agora eu já posso tá editando Sei lá Vou botar aqui ó Nove metros quadrados Então Vou botar aqui ó Nove metros quadrados Dou um concluir E já tenho aqui a demarcação Do meu ambiente Beleza? Então galerinha Na nossa próxima aula Eu venho com mais algumas dicas Pra gente finalizar O nosso conteúdo Do Photoshop básico Para arquitetos Infelizmente Nosso curso tá acabando Não dá pra gente aprender tudo Num curso básico Por isso Já fica de agora O convite Pro nosso curso avançado Então Vem comigo Na nossa próxima aula A gente vai arrematar Esse conteúdo E concluir o nosso curso Valeu Tchau Tchau